Temo aqui, Antônio. Temo aqui, amado. No programão Viola Minha Viola. Viola Minha Viola. Olha como é que o auditório tá colorido, amado. Quanta gente boa, bonita, né? Olha quanta mulher bonita. É. Ei, mulher é coisa melhor que tem, né, amado? Ah, mulher mandai pai do céu, né? Ah, só, né? Mas falando em mulher, como é que vai a tua vida de caçador? Tem caçado bastante ou não? Eu? Não, faz tempo que eu não caço, viu? Ué, parou? Faz uns 90 dias que eu não caço mais. Ué, mas por quê? Ah, você não sabe o que aconteceu comigo? Sumiu a minha cachorrinha de caçar? Sumiu a cachorrinha ensinada? É, aquela ensinada. Você lembra dela, né? Eu lembro, eu lembro. Então ela sumiu. Mas esses dias eu encontrei ela. Ah, encontrou? Olha que coincidência. Eu tava passando na Praça da República. Praça da República. É. Aí fala Praça da República, eles riem, né? É verdade. Pessoal é malicioso. Eu não falo mentira. Aí ela, eu ia passando, vi minha cachorrinha. Ah, viu a cachorrinha lá na Praça da República? Porque ela é ensinada, ela é caçadeira, né? Sim. Ela chegou na Praça da República, ela viu o ônibus escrito bairro Perdiz. Viu, perdi e escolhi. Estáqueou, estáqueou. Estáqueou. Que barbaridade. É verdade, gente. Não duvida, não. O Mansonho hoje tá bravo, né? Eu só falo a verdade. Tá forte hoje, hein? Você acha que é mentira? Vamos ver se eu consigo rebater a sua. Poupa. Você sabe que eu também gosto de caçar, né? Você gosta de caçar, eu sei. E eu tenho um primo que mora lá em Ponta Porão, em Mato Grosso. Ah, sim. Que é caçador também. Que ele gosta, né? É, aquele é o Luiz Jacó. Nunca vi gostar de caçar daquele jeito. Exatamente. E esses dias ele tava contando pra mim uma história da cachorrinha que eu dei pra ele, sabe? É. Que eu mandei uma cachorrinha lá pra ele. É. Uma perdigueira. É. Cachorrinha ensinada que você precisa ver. E ele tava contando pra mim que ele tava muito triste, que a cachorrinha sumiu. Mas ele achou a cachorrinha agora. Ah, ele achou? Achou. Ué. Telefonou pra mim que achou a cachorrinha. Mãe, que bom, né? Cachorrinha deu cria dentro do cano da espingarda. Três cachorrinhos. Tava lá. Ele achou. Já que é pra mentir, né? Ei, amado, você tá forte hoje, hein? Vamos homenagear o povo mineiro. Vamos. Homenagem para o rico estado de Minas Gerais. É. Um abraço pra Poços de Calda. Isso. É. Lá com o triângulo. Uai. Sabe o que quer dizer uai, Robertinho? É. União, amizade e inteligência. Isso. Uai. Tá cheio de mineiro aí. Tá cheio de mineiro aí. É. 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 É bom demais. Mineiro de verdade quebra o jejum. É. 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 O filho do Mutuca já foi batizado, Joaquim, o Aissô, de Oliveira Trem.